Abertura Abertura Sensacional Marcos pela ponta direita Fez um golaço Um gol pelo Gael Elzinho Inspirou a Marcos Que recebeu um grande passe Depois de uma trova sensacional Ele empilou e quase sem ângulo Batão de pé da direita No canto esquerdo fazendo ele forma Notável, notável, notável Um momento maior do futebol Quando o Béron tem corrido isso agora, 26 minutos, 26 minutos no primeiro tempo. Um, 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 parou o Cruzeiro, dois no placar geral, zero parou o Palmeiras. Que felicidade do mundo azul em Fabrício Carazan. De categoria. Olha a bola de ar na cabeça, anda! Salta a Fábio, moldou, afasta de qualquer maneira a zaga. Quase que o Palmeiras empata. Reparei, que susto tem com essa bola, mas o Fábio saiu muito bem, já havia sido marcado. Diogo, Diogo do meio, Diogo Barbosa, Diogo Barbosa, esquenta para o Willian, para o Diogo. Voltou o Willian, está para a ponta, esquenta, ele avassou, penetrou, ele é perigo. Vai cruzar para trás, cruzou, tracena, o Moisés chutou no canto. Defendeu o Fábio! Tira a maço do Moisés e manda a bola para a linha lateral, e isso vai o verão, senhor. Um chutaço do Moisés, camisa 10 do Palmeiras. Boa jogada do Willian, pela esquerda, passou do Romero, achou o Moisés, um chutaço, o Fábio fez a defesa, mandou para a linha lateral. É o Dudu na cobrança. Aparece o Dudu, para fazer a cobrança de escanteio, sempre um perigo, atenção, correu para a bola, bateu, bola, pingou na gajula, cabeçada do canto. Agora passa, gol, 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 do Palmeiras. Gol de Felipe Melo. Cruzamento da direita na cobrança, de escanteio, o Fábio subiu, meteu uma cabeça na bala e empate o clássico aqui no Meninão, quando o Verão está corrido. Três, quatro minutos, quatro minutos, no segundo tempo. Para a próxima, Rominho, para a começo, correu para a bola, perto da direita, bateu, bola, pingou na gajula, cabeçada do canto, defendeu espetacularmente o goleiro. Na cabeça do Dedé, quase quase, quase no gol de desempate, Samuel. E o Dedé reclamou que foi segurado dentro da área. Se o Egídio faz esse gol, eu ia carregar ele de um gol até o outro aqui no Mineirão. Que chutaço do lateral, Egídio. Voltou Henrique, não consegue chegar, recupera, dá inversão, afastou, lançamento, longo, cumprido, chegou o Leão, afastou, voltou, é perigo. Chegou na bola, exigiu, vem, vai marcar, ajudou, defendendo espetacularmente o Fábio. Defendeu espetacularmente o Fábio. É no gol de desempate da equipe do Palmeiras. Está caído o Fábio, mas com a bola, catada em seu peito. Ei, Fabrício. Olha só, Alberto, mas foi um lance de muita coragem do Fábio. Ele foi nos pés do zagueiro Antônio Carlos do Palmeiras. Uma trombada feia. E aí fechou o tempo. Dedé discutindo com o Davidson, o Romero. Romero e o Davidson. Sangue quente, hein? O Fábio não é bom. O Palmeiras vai terminar. Já chegamos a 53 agora. O hábito quer mais jogo? Terminou o Cruzeiro. Classificado para o final. Sensacional. Um a um contra o Palmeiras. O Cruzeiro classificado para o final. Para enfrentar o Corinthians. Tem mais perseguição para o Maxa. Sensacional para a equipe do Xenete. Mais uma vez. É um time que topera. O time que vai para o final. Que coisa bacana. Que coisa sensacional. Olha quantos são. Que beleza. Olha a briga. E a briga continua lá por baixo. Sacra os relógios. Basta valer cada momento. Anuncia o melhor em campo. Léo. Lucas. Crack Silva. Brincadeira o que jogou. Acessa o Belverancio. Lucas Silva. Tira os jogadores do Cruzeiro da IG. Olha a confusão. Briga. Olha a briga. O Felipe Melo e o Romero. O Felipe Melo e o Romero. O Felipe Melo que já tinham começado durante o jogo. Agora não deixou o tempo. Olha o Mike. O Mike está louco. Tentou atingir com um soco aqui o Romero. A confusão começou. O juiz apitou. E aí o Léo subiu para cima do Felipe Melo e deixou o braço. Ali fechou o tempo. O Michael nem parece que foi revelado no Cruzeiro. Partiu para cima do Sassá. Meu Deus. Que confusão. Que confusão. Obrigado.